As imagens impressionantes mostram o que restou da caminhonete após o acidente. A frente da picape Montana ficou totalmente destruída ao colidir contra a porta de um ônibus da Prefeitura de Paranavaí nos três conjuntos. Com o impacto da colisão, três pessoas ficaram feridas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, havia no interior do ônibus mais seis crianças que não ficaram feridas. O acidente teria acontecido enquanto o condutor do ônibus fazia uma conversão para entrar na rodovia. O motorista da Montana acabou seguindo e acabou batendo na porta do ônibus. Os dois motoristas ficaram feridos, recusaram o atendimento no local. Uma outra mulher que estava no interior do ônibus também ficou ferida, foi socorrida pelo SAMU, encaminhada à Santa Casa de Paranavaí. Então, perto das 18 horas de ontem, a gente recebeu a ligação. Então, prontamente, já fomos até o local e confirmamos realmente que houve essa colisão entre o ônibus e a Montana. Então, chegando no local, já tinha uma equipe da polícia fazendo segurança. Eles tinham informado a gente que só havia três vítimas, que seriam os condutores e mais uma mulher que estava acompanhando ali no ônibus. Naquele momento, não haviam crianças como vítimas, mas foi informado que as crianças não tinham se ferido e já estavam até fora, já tinham ido embora. Então, fizemos atendimento, a gente verificou que os dois condutores, tanto da Montana quanto do ônibus, eles não queriam ser encaminhados, eles estavam com ferimentos bem leves, eles não queriam ser encaminhados para o hospital. E a mulher, ela estava com um pouco de dor ali no ombro, a gente verificou um pouco de algia e o SAMU chegou no local e fez o atendimento e encaminhamento para o hospital. De acordo com a PM, na maioria das vezes, o que ocasiona acidente como estes é o excesso de velocidade. O Código de Trânsito prevê em palavras bem simples, que o condutor do veículo maior tem que cuidar do veículo menor. Então, em todos os casos, o ônibus cuida do carro, que cuida da motocicleta, que cuida do ciclista, que cuida do pedestre. Então, o ponto principal ali seria mesmo a atenção e a questão da velocidade. Então, o motorista do ônibus, do transporte escolar, ter atenção ao fazer aquele tipo de conversão, porque ali é um local que tem que ter mais atenção ainda, que não tem uma rotatória, não tem um ponto específico. Então, ele ter essa atenção ao fazer essa conversão, mas também o motorista do carro, do automóvel, ter uma atenção quanto à velocidade daquele local. Porque ali é um local de fazer conversões, que é uma entrada de bairro e tudo. Então, uma velocidade menor é o que a gente sempre fala. Então, o cuidado com isso. Ali tem uma lombada antes da entrada dos conjuntos. Porém, se o motorista aumentar a velocidade ali e passar da lombada, vai correr o risco que se corre aí de acontecer esse tipo de acidente de novo. Então, o que a gente fala principalmente? Atenção. Então, o cuidado básico ali naquele ponto específico seria a questão da velocidade.